Oito e quatro, processo 48.500, 58.60, 2012 e 77. Cálculo da receita anual de geração inicial das usinas hidrelétricas sujeitas à antecipação de efeitos da prorrogação das concessões nos termos da MP 579 de 2012 e do decreto 7.805 de 2012. Diretor, o relator Dr. Julião Coelho. Por meio da nota técnica 435, a SRE apresentou sua proposta de cálculo da RAG inicial das UHS sujeitas à antecipação dos efeitos da prorrogação de suas concessões nos termos da MP 579 e do decreto 7.805 de 2012. É o relator. Procuradoria. Trata aqui de regulação de dispositivos da MP 579, especialmente do decreto 7.805. A matéria já foi submetida à audiência pública e está em condições de ser deliberada pela diretoria. Na cláusula sexta dos termos aditivos aos contratos de concessão referentes às UHS que tiveram antecipado os efeitos da prorrogação de suas outorgas nos termos da MP 579, foi estabelecido que a concessionária farajusa a receita anual de geração homologada pela ANEL pela disponibilização da garantia física em regime de cotas de energia e de potência da usina. Também na cláusula sexta e subcláusula sexta dos referidos termos aditivos, determinou-se que a RAG inicial deve ser calculada considerando os valores do custo da gestão dos ativos de geração GAG, publicado pelo MIE na portaria 578. Esclarece à SRE que os custos não contemplados no GAG, que devem ser considerados na RAG, são os encargos de uso e conexão, a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica e os custos associados aos programas de P&D. Ainda de acordo com os termos aditivos em questão, a RAG inicial terá vigência até junho de 2013, de modo que as coberturas concedidas devem ser feitas em bases semestrais. Para o cálculo da taxa, a SRE divisou os concessionários em dois grupos, aqueles que exercem atividades de G e T e aquelas dedicadas unicamente à atividade de geração. Para as primeiras, foi adotada a taxa homologada em julho de 2012, referente à parcela devida pela geração, parcela essa que foi rateada pela potência instalada e multiplicada pela potência de cada UHA renovada. A taxa das concessionárias de geração, unicamente, foi estabelecida para recolhimento nos primeiros seis meses do ano. Em relação às empresas concessionárias de distribuição, cuja concessão renovada se enquadrava como geração própria, não se concedeu cobertura de taxa, pois a distribuidora já tem a cobertura tarifária correspondente nas tarifas de distribuição, de maneira que, no momento em que ocorrer a desverticalização, será fixada a taxa específica e haverá cobertura correspondente. A cobertura concedida para a P&D considerou a RAG descontada do PIS-COFINS com alíquota de 1%. Os encargos de uso foram diferenciados conforme o sistema acessado, distribuição ou transmissão. Para geradoras com uso do sistema de distribuição, foram utilizadas as tarifas vigentes nos processos tarifários de 2012. E para geradoras com uso do sistema de transmissão, foram utilizados os resultados da revisão extraordinária da TUSTE. Nos casos específicos da UHE-ERVAL, que utiliza o sistema de distribuição, mas não está sendo atualmente faturada, foi utilizada a potência instalada como montante de uso multiplicado pela TUSTE de evigente. No caso específico da UHE-CORACINUNES, foi utilizada a tarifa anualmente praticada multiplicada pela potência instalada, dado que essa usina também não possui contrato de uso do sistema de distribuição assinado. Para distribuidoras cuja concessão renovada se enquadrava como geração própria, previu-se que no momento em que ocorrer a desverticalização, haverá cobertura correspondente na forma de contrato. A PORO-SRE é que nenhuma das UHE-S renovadas possui custos de conexão ao sistema de distribuição apenas de transmissão. A cobertura de custos foi proporcional aos 6 meses de validade da receita inicial dos geradores. Nessa linha, foram alcançados os seguintes resultados das receitas anuais de geração por UHE, que representa a cobertura tarifária para o período de janeiro a junho de 2013. E aí estão as receitas na coluna mais à direita. A indicação das concessionárias, das usinas e das potências consideradas para efeito cálculo da receita. Disposto, considerando que consta o processo em tela, eu voto por homologar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas prorrogadas nos termos da medida provisória 579 de 2012. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A indicação decidiu por homologar as receitas anuais de geração dos usinas hidrelétricas prorrogadas nos termos da medida provisória 579 de 11 de setembro de 2012. E aí E aí E aí E aí E aí